bom vou estar falando aqui da categoria CFOP, categoria de cliente, usando a transação xd03, essa transação aqui, você digita barra o xd03, vou estar usando esse cliente aqui, realizações de vende sete mil, canal distribuído, essa atividade zero, ok, eu vou vir aqui dados de controle, venho aqui no netcode, categoria do CFOP, categoria do CFOP, aqui tem dez itens, dez parâmetros, tá vendo, vou fechar aqui, então tá janela aberta aqui do SAP, essa janela aqui, aqui mostra as categorias CFOP, se eu não me engano, aqui ó, vamos ver aqui ó, revenda lá, o consumo imobilizado, esse aqui tem consumo, isso tem imobilizado, as categorias CFOP, CFOP, então aqui ó, categoria CFOP do cliente, essa janela que eu vou tá, é, vou tá vindo aqui no transação, no que seria transação, j1b, tax, onde que eu volto aqui nessa janela, então acho que eu vou tá, é, parametrizando aqui né, categoria do cliente, então o que eu vou fazer, também aqui ó, ó, diversas aqui, como esse aqui tá saída, não tem saída, porque eu não mudei nada aqui, ó, esse aqui, indústria, indústria de cooperativo, aqui ó, acho que tá o zero, acho que eu tô mudando aqui, no caso aqui eu tô mudando, tô mostrando como é que faz aqui, né, categoria da CFOP, a gente vai fazer a parametrização, a gente vai acessar aqui, porque, na verdade, seria aqui ó, revenda e consumo, também não, vai ter de link na saída, saída, que é a categoria do CFOP, destino, vamos ver isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar esse aqui, entrada, não, vou deixar aqui mesmo, vamos ver esse outro aqui, material, nitricidade, função de transporte, não, tá alterando não, mas é nessa janela aqui, né, item normal, pode deixar, nesse caso aqui, vai estar entrando também não, mas aqui mostra onde que você pode tá utilizando, né, a parametrização do produto do cliente, aqui ó, categoria do cliente, como é que tá usando a versão 2, então vai ficar no 2 mil, eu só vou ver aqui, cortar a descrição, produto de venda ou de saída, não vai tá carregando aqui não, mas aqui tá a categoria, tá vendo, então como tá usando a categoria aqui, não tá usando nenhum, então vou usar a categoria zero, esse aqui é zero, cooperativo, listras, pra gente que você consiga parametrizar a venda do produto da empresa, ou seja, do cliente, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se gostou do vídeo e deixe seu like.